Tetê? Oi? Tetê, me fala uma coisa. Será que você gosta de fazer o teste pro papel da Sandy? A Sandy do Júnior? Não. Não, Tetê. Essa Sandy daí é a filha de Chitãozinho Chororó. Ah! É, eu tô falando outra Sandy, a do meu filme, né, que eu preciso indicar pro John Travolta. A outra eu não sei se eu vou poder não, mas o que tu quiser fazer a Sandy do Júnior... Aqui, ó. Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe... Que tu quiser essa Sandy eu posso fazer, mas a outra eu não sei, tá? Tá. Pensa e me fala. Não, se fosse a outra com certeza você já estaria bem. Sabi. Que agudo. Ai, meu Deus, eu tô nervoso. Quando é que vai chegar a primeira candidata? Que eu não meenco. 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 O que você tá fazendo assim com essa roupa? Sei lá, gente. A primeira roupa que eu vi, acordei, tava ali na cadeira, botei. Ah, você pensa que me engana, né? Eu já tô entendendo. Você viu minha postagem no Insta e quer que eu te indique pro filme, né? Eu? Nem me parabenizou, já quer tirar vantagem. Claro que não, amor. Mas assim, pensando agora, você falando isso, sei lá, de repente, você podia me apresentar pro John Travolta e falar, cara, essa daqui é minha noiva. Ela é atriz, cantora. Tá cansado pra caralho dessa dancinha. Entendeu? Ah, eu acho que tem tudo a ver, assim, eu estrelar esse filme com você. Eu sabia que ia começar o assédio das mulheres em cima de mim. Que assédio, Michael? Eu sou sua noiva. Exatamente. Todas querem ser. Como é que é? Não. Não, não foi isso que eu disse, não. Não? É... Não foi isso que eu disse. É... Não foi isso. Olha só, cara. Eu fico pensando uma coisa. Você nem fez o filme ainda e o sucesso já subiu na tua cabeça. Cara, olha só. Eu tô assim, realmente, porque eu queria provar que eu posso fazer esse filme. Não, Chubiruba, eu sei. Você é ótima. Mas você sabe o que é? Eu não poderia indicar você porque seria, sabe o quê? Nepotismo. Tá ok? Eu não tô entendendo. Você botou três amigos toscos seus, assim... Olha, pro seu governo, Jéssica, eu não mantenho relações sexuais com eles, tá? Impressionante, né, cara? Eu sempre te apoiando. Sempre fazendo tudo por você. Entendeu? E você não me apoia. Você é um monstro! Não! Pode, tá? Não pode. Eu indicaria qualquer uma menos você, tá? Eu indicaria até a primeira que aparecesse por essa porta. Como é? Vamos lá! Bom dia! Muito bom, Suza! Muito bom! O que vocês acharam, gente? A gente achou ótimo. Como é que eu tô? Tá ótimo. Mas assim, você errou o filme e a década. Exatamente. Dá zero pra ela. Tá horrível. Zero. Acabou. Assim, pela saúde e tal, eu daria uma nota assim, tipo 10. Oi? Não! 8? Não! Eu jamais daria 7. 5,4 no mínimo. Ô, Michael! Máximo! Eu mereço 10, tá? Eu pesquisei. Eu pesquisei e descobri que a Olivia Newton-John foi uma das primeiras musas fitness. Tipo eu aqui, ó. Só que você errou a década, né, meu amor? Só que a gente tá trabalhando com o ano e 50. É. A Jéssica tem razão. Tá bom, Suza? Me desculpe mesmo, tá? Mas você não faz o requisito. Eu preciso de alguém com o perfil da Sandy. Eu cresci agora, sou mulher. Se eu ficar com muita fé. Se eu ficar com muita fé. Seria o bastante. Se eu conseguir o meu caminho e te esquecer. Deixar. No momento, eu só vou ficar devendo o meu irmão Júnior. É porque você engoliu ele, né, Ferdinando? Não. O Júnior tá na fazenda de Papai Sororó, gente. Ele tá cuidando das nossas vacas. Mas e aí, gostou? Quando eu começo a gravar? Gente, é impressionante. Ferdinando não pode ver uma vergonha que quer passar. Gente. Ô, Ferdi, você me desculpa, tá? Mas eu tenho que concordar com a Jéssica. Eu acho que você errou de Sandy. Gente, é aí que você se engana, sabia? Porque a Sandy só se chama Sandy por causa da Sandy do filme Gracie, tá? Eu sou a Sandy do futuro. Eu sou uma Sandy visionária. A Sandy versão 2020. 2020 quilos, né? Pelo amor de Deus. Ferdinando, desculpa, tá? Desculpa mesmo, mas a Jéssica tem razão. Você não está no perfil da Sandy. Você tá mais para o perfil de outra volta redonda. Que horror! Gente, que horror! A fama nem chegou e já subiu a cabeça do Michael. Mas eu falei pra ele. Ai, gente, olha, eu vou deixar vocês aqui porque eu não aguento mais perder meu tempo com a inveja de vocês. Nossa, gente, eu tô toda cagada, sabe? Eu nunca fui tão humilhada em toda a minha vida. Eu tô parecendo bicha no final do Open Bar, cara. Cara, Ferdinando, eu tenho que fazer esse filme, entendeu? Cara, eu sou bonita. Eu canto, eu danço. Eu sou bonita. Eu canto, eu danço. Eu faço tudo. Poxa, Deus. O que que tá acontecendo? Você quer sabotar minha carreira? Tive uma ideia. Peraí que eu tô falando aqui com o God. Por favor, Deus. Olha pra mim. Olha pra esse pontinho cintilante aqui na terra. Tá bom, pode continuar. Desculpa. Cara, então, o Célio mandou uma mensagem no nosso grupo do WhatsApp e aí falou que vai ter um baile hoje à noite aqui no Serolz que o tema é exatamente esse, nos tempos da Brilhantina. Aí eu pensei assim, de repente a gente pode conseguir o telefone de John Travolta e Oliveira Neto ou John, que com certeza vai ser super fácil. E aí, cara, a gente se exibe pra ele na festa. Entendeu? E aí eles vão ver o nosso talento, eles vão enxergar a gente, virginal, e vão chamar a gente pro filme. Que ideia maravilhosa, pequena Miss Sunshine. Você é brilhante. E o John Travolta vai se apaixonar por mim, claro. Ele não vai resistir aos meus encantos. Eu posso te falar uma coisa? Fala. Eu adoro um sugar daddy. Falei. Olha, eu também vou confessar pra você, se o John Travolta ou mesmo a Olivia der em cima de mim, eu pego. Amor, pegar famoso não é traição. Não é. É currículo. Jéssica, vou lá me preparar. Ó, tô saindo deixando a audiência aqui. Quero ver se você mantém, viado, por favor. Vamos lá. Eu vou manter. Ai, eu vou contar pra todo mundo. Oi, Jess Lovers. Galera, vai rolar um baile maneiríssimo aqui. E vocês não têm noção, presença confirmada de John Travolta e Olivia Newton-John. Obrigada. A rainha Sandy tá precisando de um rei quem vai ser meu júnior. Hã? Quem vai ser... Não quero briga entre vocês, hein? Para. Vamos decidir de forma harmoniosa. Para, gente. Parou. Parou. Cada um pode ficar um pouquinho comigo. Para, gente. Você fica de seis às sete, você de sete às oito, de oito às nove você. Parou. Não quero briga. Parou. O que é isso, gente? Vocês não vão falar nada? O gato comeu ali? Foi de vocês? Seus babacas! Eu sou vingativa, tá? Eu sou pior que Carrie, a estranha. Oh, cupido, vê se deixa em paz. Oh, cupido. Meu coração que já não pode amar. Oh, cupido. É uma lei há muito tempo atrás. Oh, cupido. Já quer sentir tanto solução. Oh, cupido. Ei, ei, é o fim. Oh, cupido, vá longe de mim. Eu tenho meu coração. Olá, olá, Ferdinandito. Estão ansiosos para o nosso baile das Brilhantinas? Travolta vai ficar louco por mim, né? Mais um dia normal na minha vida. Ah, ah, sim, claro, maricón. Então, assim, eu andei pensando, já que você já teve um flerte comigo, né? Sei que você é meio afinzinho de mim. Então, pensei assim, por que não convidar você para ser meu acompanhante no baile? Maricón, maricón, maricón. Para de me seduzir! Eu não posso. Resistir a mim? Não, eu não posso ir ao baile com você. O que é isso? Pegando a minha cara, que caiu no chão. Você está me dando um toco. Maricón, maricón, é que eu já tenho um compromisso com um amigo de um amigo de um amigo. Não fique triste, está vendo? Não, tchau. Eu entrei no ovo, saí, estou chocada. Eu não posso ver um homem chorando assim, que me parte o coração. Maricón. O que é isso, chico? Eu sou um pobre coitado. Eu fiz tudo para poder agradar a Dona Jo. Eu fiz o baile da Brilhantina e ela preferiu o de outra vez! E o que ela falou para vocês? Ela falou que eu não era um bat-boy igual a eles no filme. E ela está certa? Não! Olha, você está chorando como um niño! Pare de chorar! Pare de chorar! De outra volta, jamais choraria assim! Mas o que eu vou fazer então? Me ajuda! E a película, a Sand, a mocita do filme, só ficou com um protagonista, com um chico, quando ela parou de chorar e virou uma mulher fatal. Eu vou ter que virar uma mulher fatal? Não! Você vai virar Célio fatal! Eu quero virar fatal! Eu quero que as pessoas me olhem e falem, olha o fatal passando! Vem! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar! Fatal! Vem! Eu quero ser muito fatal! Vem! Eu quero ser pior do que aquele refrigerante ruim! Gangsters! Gangsters! Alô, rapaziada! Consegui o roteiro! Meu Deus! Mano! It's real! Nós vamos estrear no cinema! Caraca, eu nem acredito que eu vou dar esse orgulho todo para minha mãe! Olha só, a gente vai dar orgulho para todo mundo, mas se concentra que é muito texto! Sanderson, por favor, você faz a Sandy aqui para o menino Michael! Tudo bem! Posso começar, diretor? Por favor, já direita que eu tenho começado! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Danny! Desculpa! A Sandy é mulher! Vamos lá! Vamos começar do comecinho? Vamos lá! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes! Ai, mano, de boa! Eu não estou entendendo muito bem esse texto aqui não, entendeu? Porra, Sanderson! Yes é sim! E ou é ou ou! Porra! Com quem que eu vou bater o texto agora? Porra! Michael! Michael! Tá precisando de ajuda? Você me ajudaria, Ferdinando? Você não tá chateado comigo? É, eu deveria estar chateada, né? Você me xoxou, mas enfim, meu coração é um torrão de açúcar. Oh, poxa, nem sei como te agradecer. Tá aqui o roteiro, tá? Tá. Cadê minhas falas? Embaixo da minha aqui, logo depois. Eu faço o Danny e você faz a Sandy. É a sua própria, né? Vamos lá. Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Sandy! Oh, yes! Oh, yes! Oh, yes, Danny! Agora aqui tá escrito que os dois se beijam. Como é que você sabe? Ué... Porque tá escrito em inglês? Como é que você sabe? Olha, garoto, eu entendo o beijo em todas as línguas. Eu entendo. Ah, é? E olha, eu quero beijo técnico, hein? Não vai se aproveitar, não, hein? Não, mas... Mas pode botar língua se quiser. Também não tem problema, não. Vamos lá. Tá bom, mas a gente vai ter que fazer isso agora? Claro. Sem imersão no personagem, cara. Que tipo de ator você é, Michael? Ah, duas boas, claro. Ah, então vamos, poxa. Tudo pela arte, né? Claro. Fecha o olho aqui, ó. Vamos fazer um beijo bem romântico. Fecha o olho. Tá. Vai, ó. Não vai se aproveitar, não, hein? Vamos. Fecha o olhinho. Vamos aqui, ó. Aproximando a boquinha. Que porra! É! Só vai, tá aí. Não! Não! Que porra é essa? Digo eu! Não tinha outra hora pra entrar, não, cara? Olha, não é nada disso que você viu, tá? Não é nada disso. A gente tava só curtindo o momento junto aqui. Exato. Não! Também não é nada disso. Olha só, Jéssica. Isso aqui era só um momento de interiorização do personagem. Ah, é? É. Pois eu vou interiorizar as minhas unhas no teu rosto, assim tu vai ter que interpretar Fred Krueger. Jéssica, olha, você tá muito violenta, tá? Você tá deixando meu sucesso subir a sua cabeça, tá? Dá licença. Você sabe o que eu vi? Olha aqui. Quem vai ver Jesus pessoalmente é você, tá? Calma. É que eu vi o telefone da produtora no roteiro do filme. Só que você chegou e atrapalhou tudo, racha inconveniente. Sério? É. Ai, não, então eu vou fazer uma coisa agora. Eu vou pegar esse telefone. É isso? Eu vou pegar esse telefone e eu vou ligar com a Olivia Newton-John, John Travolta, eu vou dar um jeito que ele tire nessa festa ou eu não me chamo Sandy. Eu vou ter que diminuir gastos, não é, Jéssica? Menina. É. Ah, sei. Eu tenho que arrumar quem me ajude, Jéssica. Porque você... Não posso contar. Não posso contar com você, tá? Vou sair de uma noada com você, Jéssica. Ah, vou te ajudar. Vou repetir o que tinha mais que dizer. Ela precisa que tu ajude ela, tá? E você tem que responder o quê? Eu, como uma filha maneira, eu vou ajudar porque eu não sou vacilona. Gente, não tem como. Eu vou sair porque eu sei que eu saio agora, mas eu não lembro a minha fala. Para, palhaçada. Eu, hein? Para, conversinha fiada. Palhaçada. Fica aí. Não pode agora ajudar. Agora tu vê. Bom dia. Bom dia, Terezinha. E aí? Tudo pronto para a festinha? Que? Tudo certinho. Tudo no quê? Tudo no controle. Tudo tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aí para ver o que é que tu trouxe. Tem várias coisas. Ih, menina, trouxe do grosso, né? É. Isso é bom. É, mas vou falar o quê? Que é a minha comade. Porque acho que vai ter que devolver isso. Não vai dar para ficar, não. Ué, mas o Ferdinando me mandou mensagem falando que era para comprar tudo isso. E ele disse que era o apresentador principal do evento e que era para colocar tudo na conta da produção. Eu botei. Mas o negócio está ruim. Minha comade já falou que a gente vai ter que devolver isso aí tudo. Ué, gente, não autorizou? Ih, mas o Ferdinando falou até que ia ter um café da manhã de rainha com as crianças. A de amor, B de bafinho, T de coração. E X o que que é? É chuca! Adoro! Olha, estou lançando a minha grife, hein? A bicha comeu. Vou mandar para vocês postarem, tá? Acabou com a música, né? Ih, ó, já sei. Estão chocadas com a minha semelhança com a rainha, né? Mas nesse caso, não estou nem a Xuxa. Como eu sou bem garota, estou mais para a Sasha, né? Tá linda, linda. Tá linda, sim. Mas você, por acaso, perguntou para a Dona Jo se você podia comprar todas essas coisas aqui para o Serro Café da Manhã de rainha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não falo com a assistente da assistente da Paquita, tá? Eu só falo com a produtora executiva. Desembucha logo, Ferdinando, vai. Que isso, garota? Falando desse jeito comigo. Quem faz o show aqui sou eu. Acabou a palhaçada. Acabou o mimimi. Chega! Tá? Nós vamos lá no mercado. Eu vou voltar lá com a Sousa, que nós vamos fazer o quê? Nós vamos devolver isso tudo para o mercado. A única coisa que você vai comer é que é Biscoito Globo. Você tá louca? Você tá querendo tombar a minha nave? Como é que vai ser meu café da manhã com os baixinhos, Tereza? Se nem Biscoito Globo tem aqui em Miami, viado. Ô, Terezinha, eu acho que é melhor a gente perguntar primeiro para a Dona Jo direitinho como é que está o nosso orçamento. Você não acha? É impossível, Sousa. É impossível. Não tem verba. Dá mais que são 120 crianças. Gente... 120 herês no meu pé. Como assim, gente? Imagina essa criançada toda me agarrando, me beliscando. Não, gente. Eu tenho medo deles arrancarem meu cabelo para levar de recordação. Me ajuda, Tereza. Você é tua colega. Vou arrumar dois farnadas que tem aqui fora. Vou botar de teu segurança. Ah, isso que eu ia falar. Preciso de seguranças, né? E quero todos sarados sem camisa, tá? De preferência, assim, um monte de paquito de sunga, tá? Que eu gosto assim. Tá. Jabulário, te pedir um favor? Uhum. Faz um favor. Me coloca para ser bambão. Menino, quando eu subia aqui em Serol, vinha eu subindo Serol. Aí tava eu aqui, ó. Aí a pessoa falava, bambão! Eu falava, oi! Aí que eles olhavam, ele vê que era Tereza. Todo mundo me confundia muito com ela. Mas no seu caso não seria, né, Bombão. Seria Adriana Brigadeirão, né? Mas não vai ter, tá? Nenhuma Adriana Bombão, não. Porque não vai ter outra racha além de mim, tá? Anota isso aí, tá, Susan? Sabe o que é isso? Tá com medo de eu arrasar, meu amor? Que eu vou arrasar com o quê? Com os pais. Eu vou vir o quê? Com aqueles shorts pequenininhos. Com aquela calcinha lá dentro chupando manga. Tá? Eu quero ver que eles não vão me olhar. Quer saber? Vou ajeitar o cereal que eu tenho mais o que fazer. Vai lá. Ô, Ferdinando. Não quero falar com você. Eu já disse, tá? Não vem com essa que você não tem shape pra ser Paquita, cara. Eu já falei que de racha abaixo tá eu. Ah, não, mas relaxa que não passou nem pela minha cabeça ser a sua Paquita, tá? Eu... Eu tenho trauma. Ah, é? Tá, mas o que eu queria te falar é que tem uma pessoa disposta a ser seu co-apresentador. Jura? Gente, o que que é isso, palhaço It? O que é isso, gente? Que palhaço It? É o bozo. Dona Jo falou pra eu vir aqui pra te ajudar a animar o negócio aí, entendeu? É... Só que assim, só deu pra fazer a caracterização da cabeça pra cima. Que a roupa tava muito cara. Aí não deu, entendeu? Mas é bom que a criançada, né? E sai imaginação, né? Explora o lúdico, né? De achar que tem uma fantasia aqui. Ah, eu achei incrível, Reginel. Ah, senta lá, Cláudia, que eu quero falar uma coisa aqui com o Reginel, tá? O que foi, Suzana? Que ele te magoou? O que que ele falou? Eu disse que eu tinha um trauma. Aham. Vocês se lembram da Cláudia? Daquele vídeo que viralizou na internet? Eu não sei. E que a Xuxa era eu. Mix? Viado! Não acredito. Mas era você dentro de tanto músculo e Whey Protein, olha só. Cara, tem chapéu de Paquita aí não? Tem, tem um monte aqui, tá tudo aqui, cara. Tá todo mundo uniformizado, a gente vai arrebentar. Toma teu chapéu de Paquita. Toma aí teu chapéu de Paquita. É outro, é outro? Aí, ó. Toma aqui o teu chapéu de Paquita. Respeita a Conte. Respeita a Conte. Calma, peraí, peraí, peraí. Por favor. É, e esse aqui é o meu. Que eu também vou ser Paquita. Maneiro, Bruno. Mas peraí. Chapéu pra mim, Bruno. O chefe dos Paquitos, sou eu. Olha só. Paquita! 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 Não, deixa eu só dar uma satisfação aqui, infelizmente. Eu tive que pegar esse chapéu dos escoteiros do Exército da Salvação. Mas... Não vai ter pra tu, não. Porque eu sou o chefe dos Paquitos. Aí tem que ter o chapéu também. Não, mas ele mesmo que falou que você não ia ser quem ia recrutar, que é o chefe. O chefe não tem chapéu pro chefe. É, tá recrutador. Não tem. Os Paquitos de chapéu, bota o dedo aqui. Se não vai fechar, já, já fechou. Pode ir dos Paquitos. Vem aqui que eu enriquei, então. Pode ir dos Paquitos. Sabe... Sabe o que que já fechou? O teu cu. Que... Gente... Foi alguma coisa que eu falei, gente? Não, mas você não falou nada demais. É... Só se foi alguma coisa nada demais que você não falou. Pois é. Ora aqui. Vai ter moleza, não. A gente é Paquitos ou não é Paquitos? Nesse negócio aqui, meu irmão. Que isso? Hein? Que isso? A Paquitada vai ficar maluca porque a gente vai empatar! Levanta aí! Que isso, cara? Ser vida de Paquitos, rapaz. A vida de Paquitos é cinco horas da manhã com alvorada. Vamos treinar. Um, dois, três e... Piuí, 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 abacaxi. Chope, 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 chope por aí. É... O que que é isso? Mas isso aqui é trem da alegria. Ah, tá. Então qual é a música do Paquitos, então? Não, não tem aquela... Quem chama como ele chama a diferença diferente. Quem chama como ele chama a diferença diferente. Olha... Que mal lhe pergunte, Jéssica. Eu não tô vendo motivo pra graça. Gente! Eu tô vendo três motivos pra graça. Ah, e se fizer três faixas brancas, tu vira um cone. Olha aqui! A gente tá fazendo aqui escola de Paquitos. Meu amor, Paquitos não usava chapéu, só as Paquitas. Você falou muito bem no passado não usava, porque no presente o Paquitos faz o que quiser, Paquitos faz o que quiser, inclusive usar chapéu. E nós vamos focar aqui, gente, na nossa coreografia, porque eu não quero apagar mico na frente do pessoal da TV, não. Pessoal da onde? Da televisão? A televisão americana se encantou por nós e o pessoal vai vir aqui fazer um documentário porque vai vir vários brasileiros da comunidade. vai estar Leandro Hasson, vai estar Xande Carla Pérez, vai estar Xande Júnior. Quem é Xande Júnior? Xande Júnior é filho do Xande e da Carla Pérez. Xande Júnior é filho do Xande Júnior. Cara, eu, assim, até queria falar pra vocês que eu gostaria de, assim, oferecer os meus serviços de apresentadora. Eu acho que a gente podia fazer, assim, eu faço apresentadora, Jessie. Jessie and the cats. O que vocês acham? Mas a sua mãe acabou de fechar com o Ferdinando, ele é um excelente apresentador de tudo. Com o Ferdinando? É. Eu não acredito que minha mãe botou Ferdinando e não me botou. Não, calma, Chubiruban, calma, tá? Não, calma. A gente pode pedir, a gente pede ao Ferdinando pra você participar, né? Afinal de contas, Xuxa é a rainha dos baixinhos. Quem é tão bom, 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 bom? Quem é tão bom, bom, bom? Vamos estar contigo na televisão. Isso não vai ficar assim. Eu vou tosar aquela loura, aquela vaca. Eu vou cortar o cabelo dela no bumbo. Eu vou cortar na raiz. Jéssica, o que é isso? O que você vai fazer com essa tesoura? Eu vou cortar. Eu vou cortar o cabelo dela no sabugo, no bumbo, na raiz. Aquela vaca, ninguém vai me tirar de cena assim impunemente. Ih, pirou de vez mesmo. Eu vou falar com a sua mãe. Calma, não me corta, por favor. Eu achei que você estivesse do meu lado, girl power. Claro que eu tô. Jéssiquinha, senta aqui. Senta aqui. Jéssiquinha, meu amor. Sabe o que que é? É que eu sou assistente de produção, entendeu? E eu como assistente de produção. Me dá assistente de assassina. Volta aqui, Susan. Ah! Ah! Hum... Não, 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 não. Ah, eu não tô acreditando. O que que é isso? É uma miragem ou é a... Piscina de carta! Gente, entrei no ovo, saí, tô chocada! Gente! Opa, 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 calma. Você só vai poder usar a piscina de carta se a gente renegociar a minha participação no show. Ah, e depois a gente conversa sobre isso, tá? Deixa eu começar. Eu sempre fui louco pra fazer isso, gente. E o sorteado de hoje vai... O que que é isso aqui, Reginel? IPTU, conta de luz, conta de telefone. Como assim, gente? Ô, demônio, vem cá. Você acha que eu ia arrumar a carta onde? Ninguém mais manda carta com papel, não. Carta com papel agora é só conta. E olha lá. Gente, mas eu já passei minha vida inteira mergulhado em dívidas. Eu não quero isso. Deixa eu te explicar como funciona. É o seguinte, você joga assim a carta, né? Aí a carta que você pegou, que você pegou... Conta de luz, você paga. Reginel, how could you? How could you? Nada te satisfaz. Ninguém te aguenta mais. Reginel, eu não vou usar essa piscina de boleto. Que isso, sua malcriação? Vai furar... Vai estragando o cenário. Que coisa. Olha, tá fazendo um arco-doce com Terezinha. Que coisa. Chega. Chihuahua. Ferdinando. Ferdinando, você não tem noção do babado que eu tenho pra te contar. Tô sem tempo pra fofoca, garota. Deixa eu que eu tenho que pintar um arco-íris de energia. Não, mas Ferdinando, é que a Jéssica... Eu já falei que não tem mais nem menos, meu amor. Fala com o meu assistente. Eu sou sua assistente. Olha só, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que apelar. Senta lá, Susan. Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Ai, gente, não chora, não. Pelo amor de Deus, gente, eu tô a rainha. Ninguém tá me respeitando, poxa. Inventei uma dança nova Que vai fazer arrepia Quem quiser tirar a prova Basta saber rebolar Eu tô de repente Passinho pra lá E tiro da pente Os males que há Essa dança de criança Não me cansa de dançar Não me cansa de dançar Sasha Meneghel Oi, gente, misto, meu amor. Tudo bem? Tudo bem. E aí, rainha, o que achou? Então, assim, tá mais pra paquito do mundo invertido, né? É, eu não gostei muito, não, pra falar a verdade. Que isso, pô. A gente foi super profissional. Porra, cara. Quer ver mais alguma coisa? Eu, de repente, queria ver vocês dançando, né? Pra agora olhar o artístico, pra ver se presta. Porque o figurino tá parecendo o Power Ranger aposentado. Não tá orlando. Vamos lá, coloca uma musiquinha aí pra ver o rebolado. Su, 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 chá, chá, chá É um jeito novo de se dançar Su, 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 chá, chá, chá Quando a gente dança, não quer parar Que horror, gente. Que horror. Desculpa aí, tá, mas é uma pegada mais ou menos assim. E várias pessoas fazem ídolos, até o próprio cara do próprio Jota Quest. Mó galera faz isso. Entendi, mas assim, paquito não vai rolar mesmo, tá? Mas, de repente, se pintar uma festa de Halloween, eu indico vocês. Beleza? Valeu, galera. Cara, o sonho acabou. Mas pelo menos o que importa, cara, a gente lembrar, sabe, de não se esquecer que só da gente estar aqui, nós já somos perdedores. Vencedores. Não, isso é o que a gente não é. Michael, não fica triste não que vai rolar uma participação especial pra você. Ah, jura? Eu sabia que você não ia me deixar de fora. Vem cá, ele vai fazer o dengue? Não. O dengue só dá em água parada e eu sou um maremoto, meu amor, tá? Michael vai fazer o tchutchucão. Por que isso? Eu não vou fazer o tchutchucão sim. Não vou fazer o tchutchucão não. Vai fazer o tchutchucão. Eu não vou fazer o tchutchucão. Meu tchutchucão lindo. Você é um louco. Quem é? Não, não, meu Deus. Vai ser o tchutchucão. Não me gosta. Não me gosta. Vai ser o tchutchucão. Ai, ai. Ai. Sumiu. Sumiu o tênis dele. Cadê o tênis? Cara. A gente fica aqui? Vamos embora. Vamos embora. Ô, ô, ô. Sério. A gente fica aqui. A gente fica aqui. Conta aí, olha só. Essa rainha que tu arrumou aí, rapaz, é treta, hein? O que foi? Tá o geral falando que vai dar um golpe de estado nela. Peraí, como assim? O que que tá acontecendo? Ferdinand, tô falando que vão destronar ele, entendeu? Se for verdade, eu apoio. Se for fake news, eu apoio também. Galera. Galera, olha o seguinte. Eu tô fora. Tá, eu tô fora porque ele virou um tirano. Fer tirano. Nada disso, cara. São 120 crianças precisando da gente. Nós vamos fazer até o final. Custe o que custar. Ó, Maria da Xuxa. Meneghel, o que que a gente faz? Bom dia, amiguinhos, já estou aqui. Tenho tantas coisas pra nos divertir. Quero que vocês vão contar até três. Um, dois, três. Gente, olha, pessoal de casa que acompanha a gente. Obrigada. Os meninos todos aqui. A galera, o Rastafari também que tá ali com a gente. Gente, o negócio é o seguinte. A gente vai ter brincadeira, vai ter pula-pula, vai ter várias coisas. Mas antes, eu gostaria de propor aqui uma outra brincadeira pra vocês assinarem uma petição. Uma coisa, assim, super legal pra gente tirar o Ferdinando, tá? Então, a gente começa agora o manifesto Elinando, tá bom? Ele nunca. Elinando! 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 Ai, gente, estou aqui, assino a petição aqui. Bastinho, queria dar um recado pra você que tá em casa. Não, sério, agora é sério, sabe, gente? É... Eu queria falar pra vocês... Não, gente, sério. Não, falando sério agora, gente. Numa boa, sabe? É... Não, cara, bicho... Não, sinceramente, cara, eu... Não, gente, para! Deixa eu falar. Deixa eu falar. Só um minuto, gente. Oi? Pera aí, Marlene, rapidinho. Gente, olha só. Não, numa boa. Eu, olha, eu queria dizer que eu amo você de casa. Vocês me amam, mas assim, eu também amo você. Eu nunca te vi, mas sempre te amei. Um beijo, gente. Obrigada. Elinando! 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 O que é isso? Tem alguém me procurando, me conta? Ninguém! Ninguém tá te procurando. N-I... Ninguém! Com o quê? Tá fugindo de alguém? Ai, eu tô sempre fugindo de homens, gente. Esses caras ficam atrás de mim o dia inteiro. Tudo no cio. Ih, animados eles, você acha? Animadíssimos, dona Jo. Só se for com você, né? Porque ela mesmo tá falando aqui agora que com ela os homens estão tudo, ó, paladão. É, com certeza. O homem olha pra ela, para na hora, chocado. Vira estatua. Agora olha pra mim, meu amor, não tem como. Eu sou lotada de homens, dona Jo. Esses dias eu abri a bolsa pra pegar um batom, tinha um homem dentro. Tomei um cio. Quer um cafezinho? Ai, eu queria. Pequenininho, cafezinho pequenininho. Ai, essa garota é agressiva. Coração de madre. Porra, eu furou, né? Deixa eu sentar aqui pra falar com você. Sempre cabe mais um. Olha aqui. Tô precisando da sua ajuda, Terezinha. Desembucha, fala lá qual foi a merda que veio. Porque quando vem me pedir ajuda, quer cagada. Fala. Seguinte, 150 gringos estavam vindo pra um show, tá? Eu que tô organizando, peguei o dinheiro dele, só que eu me embolei. Tive que gastar o dinheiro de emergência, fiquei enrolada com grana. Emergência? Dona Jo, emergência total. Fui olhar minha cara no espelho, tava cheio de rugas, igual um Sharpay. Falei, vou ter que botar o Botox. Fui lá pra comprar o Botox, não dá pra vir com o Botox na mão. Comprei uma bolsa pra trazer o Botox. E fui na Chanel. Chegou na Chanel, a bolsa não combinava com o meu sapato. Eu tive que comprar um sapato. Aí a mulher falou, você tá super moderna, bota um pincel. Aí eu botei um pincel e me enrolei de grana. E cadê o piercing? Tá aqui na vaginal, aqui, ó. Ei, gente. E pra quê? O que você vai fazer com 120 gringos, vaca? Eu pensei em levar os gringos pra praia, pra eles poderem pegar fogo na areia, que gringo vai se queimando até pegar fogo, né? Queima, queima. Pegar fogo pra eles poderem desidratar e parar no hospital, no soro. Enquanto isso, eu vou me reerguendo financeiramente. Isso vai ser bom pra gente, né? Pra gente não, que o problema é se eu não tenho nada a ver com isso. E eu? Cada um que lembra que a cena que eu tenho. Tá podendo dispensar 150 gringos? Você que é... Vai. Me ajuda, Terezinha. Mas você não falou que esses 150 homens é tudo ridículo? Mas você não tá pegando ninguém. Leva os ridículos pra sua casa. Não, peraí, peraí. Me explica aqui, pra onde que esses 150 gringos queriam ir? Eles tão querendo ir, dona Jô. Nessa merda, negócio de Argentina in Day. Ah, então é por isso que eu peguei o Argentino. Tá cheio de Argentino por aqui. Lembrei que hoje é o dia da Argentina em Miami. Tem uma feira cultural deles. Então, pra não ficar ruim pra tu, não ficar ruim pra mim, pra minha comadra, não ficar ruim pra ninguém. Vou pegar os 150 gringos, vou pegar pra mim. Vai, cabe 150 gringos aí em você, gente? Por quê? Meu mexilhão come geral, 150. Você tá larga, hein, garota? Aí. Eu, hein? Vamos resolver assim. Nós vamos fazer esse evento, mas agora vai chamar Meias Day. Não existe isso. Gostei. Não existe isso, porque esses eventos, gente, é pra mostrar a beleza do país. O Brasil já é uma merda, já é ruim. Você vai mostrar o Meia que é ruim do ruim? Quem te falou que meia é ruim? Meia é bom pra caramba, meia tem churrasco, meteore, tem pegador, tem arrastão ali na rua do Meia. Onde que meia é ruim? Eu vou mostrar pra esses gringos onde fica o Brasil, de que lado fica o Meia? Isso aí. Fazer o seguinte, minha comadre fica com as comidas, com as bebidas, eu fico com o mexilhão, e tu vai trazer uma atração musical, mas de graça. Não existe isso, vivemos num país capitalista, tem que ser cobrada a atração, o que eu posso fazer é te dar um charity. E esse charity canta? Charity é caridade. É caridade, garota. Ah, então, eu vou continuar fazendo a caridade. Eu faço caridade com o mexilhão, minha comadre é comida e bebida, e tu traz o charity. Tá bom. Você vai botar 150 homens dentro de você, gente? É, porque o mar tem espaço no mexilhão. Pessoa larga, né, gente? Founding, founding, é isso? Então, mãe, é tipo uma vaquinha, só que online. Ah, tá, vaquinha eu sei o que é, né? Então, essa vaquinha, eu tô pedindo pra eles depositarem uma grana, pra juntar o dinheiro e comprar meu tênis da Balenciaga, e depois eu prometi fazer um review pra eles. O que é review? Sabe nada, né, mãe? Ai, para, Jéssica. Sabe nem uma palavra de inglês. Para, Jéssica. Review é tipo uma crítica, especializada, direcionada, especificada. Ah, tá. E vem cá, eles estão botando dinheiro aí na sua vaquinha? Então. Não, né? Não estão, mas eu tô mentindo, entendeu? Pra encorajar as outras pessoas a depositarem. Tipo? Não, porque se eu depender do Michael, eu nunca vou ter um tênis da Balenciaga. Ai, gente. Ah, lá. Ah, bom dia, Shubiruba. Bom dia. E aí, me conta, me conta, como é que foi o seu teste pro Aladim? Se eu te contar, você não vai acreditar, Shubiruba. Primeiro eu cantei, depois eu dancei. Sim, né? Geralmente, teste pra musical, é isso que a gente faz. Como é que foi? Ah, então foi isso mesmo. Assim, eles pediram pra eu cantar, eu cantei. Mas aí eu cantei tão mal que eu logo dancei no teste. Poxa, Michael. Eu tava contando com esse seu cachê pra você me fazer uma surpresa. Surpresa? Agora é eu que tô surpreso. Então, assim, que na verdade, eu ia usar o seu cachê pra comprar um tênis da Balenciaga pra mim. Entendeu? Até pros meus fãs acreditarem que o meu crowdfunding deu certo. Então, aqui, dá uma ideia, tá? O que vocês não fazem um bico no evento que a Terezinha e a Angel vão dar hoje aqui? O Mayor's Day. Mayor Day? Dona Jo, a senhora com esses termos não combina. Não, não, não. Eu disse Mayor's Day, entendeu? Vai ser hoje um evento aqui no Settles. Um evento pros gringos conhecerem a cultura brasileira. Sério? Sério. Ai, mãe, me lembra de esquecer esse evento, tá bom? Ah, eu, por sua vez, acho ótimo essa coisa da gente conhecer culturas diferentes, né? E as indiferentes também, né? Aquelas que são iguais. No caso, as nossas mesmas. Te amo, Michael. Então, deixa eu ir, que eu vou ver o que eu posso me enfeitar mais, né? Porque você já viu como é que o americano anda na rua? Enfeitadíssimo, gente. Eles botam cada roupa, assim, incrível. É verdade, aqui todo mundo só usa roupa importada, né? Ô, Michael! Desculpa. Eu te amo, Michael. Cara, eu tava pensando aqui que, de repente, você podia arrumar um trabalho aí nesse Mayer Day, hein? Jessica, eu sou ator. Eu preciso gastar o meu dia me preparando pros testes. O que é que o ator faz teste? Tá até sem ar. Só que a tua profissão não tá te dando grana. Entendeu? E parece que nesse evento aí eu ouvi falar, ouvi a Índia dizer, lido no texto também, tá? Que vão ter vários gringos cheios de grana no bolso, meu amor. Por acaso você acha que eu tenho um cara de trombadinha pra ficar batendo carteira? Claro que não. Não é isso que eu tô falando. Ah, bom. Ah, porque você sabe muito bem que eu sou um cara honesto, né? E além disso, eu sou o quê? Um cara que não é desonesto. E você, Jessica? O que é que você tem pra oferecer pro Mayer Day? Vou oferecer minha ausência, com certeza. O que é que é isso? Já é Natal aqui em Miami? Quem me dera já tivesse na hora de sentar no colo do Papai Noel. Comer o peru e distribuir minha rabanada. Mas é quase isso, tá? Só que ao invés de Papai Noel, são as bichas de Miami, tá sabendo? E por que eu estaria sabendo das bichas de Miami? Vem cá com a titica, eu te conto. Senta aqui no meu colo, vem cá. Espera, como assim? Senta aqui no colo, bobo. Deixa de bobeira. Senta aqui. Você não tá sabendo que hoje vai ter o evento mais importante de toda a Miami, não? Ah, sim, o Argentinian Day. Não. Não, não. É a parada gay de Miami. É gay parade. Tá? Vai ter as bichas de todos os tipos circulando por aqui. Vai ter as Barbies, as ursas, as ativas, as passivas, as mutantes, as X-Men Evolution. Vai ter muita coendação e muito Golden Shower também. Eu acho ótimo, Ferdinando. Muito legal mesmo. Assim, queria dizer que eu dou todo o apoio ao movimento, tá? Mas o meu movimento vai ser ficar parado aqui no hotel mesmo, tá? E, ó, deixa eu te contar outra coisa. Vai vir todo mundo pra cá depois, tá? Que eu estou organizando um after. Já falei com o Terezinha, vai ser lá no Serolls. Ih, então acho que vai dar ruim, viu? Porque eu acho que o Serolls já tá reservado lá pro Merday. Impossível. Claro que não. Como assim, viado? Ué, então foi dona Jo que me falou. Porque a Angel e a Terezinha estão organizando uma parada lá. Inclusive, eu preciso até falar com a Angel ou com a Terezinha sobre isso. Não sei como. Eu já tô falando com o Terezinha. Ele deve estar enganado. Eu tô conversando com o Terezinha há meses sobre isso, que eu quero dar o after aqui hoje, no dia da parada gay. Ela não ia trair a nossa amizade. Seu delegado pergunta adeus. Ele pegou a minha irmã aí. Seu delegado pergunta adeus. Ele pegou a minha irmã aí. Tá linda, linda. Annabelle. Tudo bem com você? Tudo bem. Vem cá. Tá sabendo que Michael anda espalhando mentiras sobre você? Não, se for o problema que o banheiro tá entupido, isso é verdade que eu acabei de descarregar o negócio que eu comi. Não é sobre isso, não. Mas bom você ter falado, hein? Que aí eu vou ter que alugar uns banheiros químicos pro meu after. Foi bom até tu tocar nesse assunto que eu queria falar contigo. Eu queria pedir pra você trocar seu after pra depois. Como assim, Tereza? Como assim, trocar pra depois? O after já é depois. É after. Vai ser depois da parada gay. Então, você toca pra depois, dá depois. Porque nesse dia eu vou tentar fazer um outro evento. Eu vou fazer o merda, hein? Como assim, surucucu traidora? Eu já tinha conversado com você há meses sobre isso. O que você tinha falado comigo é passado. Passou lá pra trás, meu amor. E o cereal é meu. E outra coisa. Você não deu dinheiro pra poder fazer reserva. O que é isso? Tô aniquilando aqui sua mágoa, sua ridícula. Guarda que você vai precisar dela pra depois. Você vai trocar? Eu não vou cancelar. Então paga reserva. Você é muito má, sabia? Você é muito má, Tereza. Você é tipo a Cruella que engoliu os 101 Dálmatas, sabia? Você é fria como a Elza do Frozen, que comeu o boneco de neve. Ferdinando, vai deitar, vai. Ó, beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. Eu não vou cancelar esse evento, cara. Eu não vou cancelar. Terezinha cutucou a bicha com vara curta. Ela não sabe que eu sou menina de Oiá? Ela tá ferrada comigo. Eu vou fazer aqui uma fake news. É, vigilância sanitária cancela o Mayer Day. Enviar pra todos os grupos. Chega o calor, não dá pra controlar. Pessoa subiu, já vamos decolar. Eu quero ver quem vai se segurar. Quando eu sou aqui vencer, quando eu vou soltar tocar. Pedindo grito. Falei, 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 falei. Cheio! Sacha Beneggel! Nerida! Saudade, meu amor! Saudade, meu amor. Nice to meet you, nice to meet you. Tudo bem? Já sei o que você quer. Vem me pedir uma fantasia pra Gay Parade. Não, Ferdinand. Me disseram que você estava me chamando, gritando meu nome pelos berros por aí. Eu vim aqui. É verdade. Estou precisando dos seus serviços. Você entende de LED? LED é uma das minhas especialidades. Não dá muito choque, mas eu gosto. Agora, não é um serviço barato. Não, vou te pagar com permuta, tá? Com post. Beleza? E o que você vai mandar nessa permuta aí? Pera aí. Então, eu quero que você coloque um arco-íris de LED na fachada do hotel. E que também monte, assim, um palco com muitas luzes pra fazer o show da Ariana Grande. Tá, não é impossível, tá, Ferdinand? Não é fácil. Mas o que você vai me dar de troca aí nessa permuta aí? Eu vou te dar um ingresso VIP pro meu after. Com bebida liberada. Não, mas o seu after, Fernando, desculpa falar, mas não é minha praia, né, Grande? Não é minha praia. Como assim, Erickson? Eu achei que você fosse abraçar a causa, poxa. Não, engole esse show. Não precisa ficar nervoso. Eu posso te ajudar. Então, me consegue pelo menos uma roupa, que eu não vou chegar lá peladão, balangandango, entendeu? Chega como? Balangandango lá, assim, solta. Ai, viado, você tá me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco, sabia? Você é louco! Você tá me seduzindo, seu louco! Era só isso? O que mais você precisa? Não, mas eu quero que seja tudo na encolha, tá? Tudo na moita. Peraí, eu e você na moita? É, tipo, dois guaxinins salvagens. Sério, ó. Silêncio, não conta nada pra Terezinha, tá? Tudo aqui entre nós. Terezinha não pode saber. Eu e você na moita, entre nós, me lesura. Você é um louco, né, Rafa? Você é um louco. Você fica me seduzindo o tempo inteiro. Você é um louco! Eu preciso ir embora. E olha só, quero ficar bem iluminado, hein? Com mais luz do que a árvore da lagoa. Por favor, pode deixar. Você misturou tudo e fez uma gororoba! Mas isso aqui é uma típica comida brasileira, entendeu? Todos os ingredientes são brasileiros. Vai, prova! Ai, eu tô com um pouquinho de... Mas você lavou essa colher da produção? Não. Isso não é ruim, não. Vai. Essa pessoa não tá nem mais disfarçando, né? Não, vai, vai. Excelente. Excelente! Uhul! Tá, você não precisa comer tudo, né? Então, essa mistureba aqui eu fazia pra Jéssica, quando ela era pequenininha. A gente acabava o dinheiro, eu juntava, tudo dava pra ela essa delícia. Excelente. Por isso que ela ficou uma delícia que nem ela é. Não, mas você não pode comer tudo, senão o que é que os caras vão comer? Tá? Nós brasileiros é fogo mesmo, né? Brasileiro, improvisa em cima de tudo! Eu não é! Uhul! Dona Catarina Vidala! Ai, o que que é, garoto? Meninas, tem uma coisa horrorosa que parece que tá chegando aí um tornado número 5, que é o mais perigoso. Ah! Não acredito, gente! Mas olha só, não precisa ficar nervosa! Ai, eu vou querer transar! Para, você fica quieta! Fica quieta que esse negócio é muito sério! Fiquem calmas! Porque falaram também que se a gente ficar aqui abrigadinho, todo mundo junto, nada vai acontecer com a gente. Estamos protegidos aqui dentro. Gente, eu tô com 150 gringos sem noção vindo pra cá, se esse tornado podia levar eles pra me adiantar, né? Deus que te perdoe, esses 150 gringos nós vamos abrigar aqui! Cobra, cobra 750 dólares por dia e divide comigo. Não! Nossa, excelente atriz. É solidariedade o nome disso! Tem os gays do Meyer, também tem que abrigar essa galera. Vamos abrigar também. Sabe o que você vai fazer? Vai no led lá fora e vai escrever lá. Abrigamos qualquer pessoa, não importa quem seja. Cobra um ingressinho que seja. Eu já falei que não. Eu já falei que é solidariedade. Você não sabe o que é solidariedade? Você não aprendeu? Então vamos juntar todo mundo e fazer um... Então vamos juntar todo mundo. Então... Olha só. Olha só, gente. Vamos juntar todo mundo. Vamos juntar todo mundo. Vamos juntar todo mundo e vamos fazer o Meyer Gay Day. Isso! Isso aí. Os gringos cuidam da segurança e os brasileiros da alegria. Gente... Que lindo! de uma salada de frutas gigante. Babaca! Ai, Ferdinando, eu não sabia que você gostava de cariminando assim também. Eu sou apaixonado nela. Você gostou? Foi ideia da Angel. Aí eu peguei a fantasia da Anitta. Você acha que eu exagerei? Não. Que porra é essa, Jéssica? Reginaldo. Gente, calma. Calma, que deu errado. Não quero saber. Graças a Deus que eu não sei o que eu falo. É, Reginaldo, tá deprimido de novo? Ah, sabe o que que é? Essa parada aqui do samba, tá perdido isso aqui. Não vai rolar, não. É, como não, Reginaldo? Ah, sei lá, não tô conseguindo. Canta aí ele pra mim, pra ver, pra eu sentir. Tem vergonha. Ah, ô. Você cantou ainda agora pra mim? Canta aí. Ah, eu tenho vergonha. Ah, canta. Eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Tá bom, então vou lá pro meu quarto. Canto, canto. Canto, ó. Já procurei todo canto, achei ela na cozinha. Meu amor de todo encanto, chama Terezinha. É, gostei, vai. Enruscada com o padeiro, mexilhão cheio de farinha, quero me enfiar inteiro na latrina da vizinha. Desculpa, Reginaldo. Ai, mas acho que você podia fazer um sambinha mais auto-astral, hein? Como é que eu vou compor um negócio que prece meu coração, tá horrível, tá podre por dentro? Tá podre? Tá. Coitado, então você já morreu e não sabe. É. Ah, dona Jo, mas quer saber? É. Eu vou nessa, entendeu? Porque não vou desistir, não. Porque eu sou brasileiro, entendeu? E não desisto nunca. Isso aí, brasileiro. Brasileiro não desiste nunca, Reginaldo, nunca. Brasileiro é isso, não desiste nunca. Dona Jo, Jo. Opa, epa. Você quer ouvir um pedaço do meu samba que tá ficando sensacional. Ué, fazer o quê, né, gente? Vai aí. Sabe qual é o nome? A queda e ascensão da floresta amazônica. Na era do gelo, onde dois esquilos perderam suas amêndoas. Os dois esquilos deixaram três pedacinhos de cocô. Três? Como será o orifício de um esquilo? Pô, nome complexo, hein? Né, porque ascensão e queda da amazônica... Só me lembro dos três que eu fosse isso. Espera aí que eu esqueci agora a música. Porque demorou tanto pra bolar o nome da música, eu esqueci a própria música. Espera aí. Mas a música é sua, como é que você... Tinha um negócio do gelo. Espera aí. Você entrou aqui dizendo que a sua música estava quase toda. Eu esqueci, dona Jo. Esqueci completamente. Vamos basear desse tamanho. Brincadeira. Preciso pegar um choque. Preciso pegar um choque. Gente, chocada eu tô eu, né? Gente, só tem autor ruim aqui. E eu e um samba pior que o outro. Onda, onda, olha a onda. 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 Vai te molhar, vai te batar, vai sacudir, vai abalar. Uh! Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, olha a onda. Olá, tudo bem? Aqui é o South Beach Hotel, né? Sim, é esse hotel mesmo, da minha prima Rosa. Eu sou a Joana, mas você pode me chamar de Dona Jo. É, você é a Graciane Barbosa, né? Sim, sou eu mesma, viu? Olha, Dona Jo, eu não sei se você sabe, mas vai acontecer um carnaval aqui em Miami Beach e eu sou uma das organizadoras. Sim, eu sei, a Terezinha me falou tudo e eu estou aqui pra ajudar você no que for preciso. Terezinha tiziu, né? Nossa! Ai, aquele escândalo de mulher, gente. Bota escândalo nisso, né, amor? Mulherão da porra, né? Ela é demais. Mexilhão fumigante, é poderosa. E samba, né? Muito! Maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, eu estou aqui porque ela me indicou uma moça para ser rainha da bateria e eu vim conhecer. Susan, maravilhosa, linda, poderosa e samba muito. Ai, que bom, porque daí eu fico muito mais tranquila em passar a minha faixa pra ela. Ah, que ótimo. Aqui, eu estou com uma coisa aqui, engasgada aqui pra te falar. Não é? Fala, mulher. Que bumbum é esse? Ó, mas olha, você não fica pra trás não, hein? Eu? Gente, esse bumbum é digno de rainha de bateria. Que isso, imagina. Eu tenho certeza que você arrasa no samba. Dá uma sambadinha aí pra eu ver. Eu tenho vergonha. Mostra esse remelexo. Vergonha. Mas samba um pouquinho pra mim. Vergonha. Ai, tá bom, eu não vou insistir. Não, peraí, João. Bota o samba aí. Não, peraí. Não, peraí. E aí Olá! Olá, Susanita! O que está acontecendo? Estava esperando o Graziani. Estou fugindo da Graziani, né? Eu não creio. Depois de tanto treinamento, meu treinamento maravilhoso, você está assim, uma chica medrosa ainda. Eu acabei de encontrar a Graziani ali e toda encantada com a Dona Ju. A Dona Ju consegue sambar para ela e eu não. Eu sou uma fraude. Ai, carajo. Dona Ju está furando os teus olhos. Não, não, não. Não é culpa da Dona Ju. Eu que não nasci para ser rainha de bateria. Olha, obrigada pelo apoio, tá? Obrigada, Brasil, pela confiança, mas eu vou embora. Não, 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 Susanita, não desista. Tu és brasileira, não desista nunca. Cara, acho que a gente também tem... Vamos no fluxo, vamos, de repente, improvisando aí. Por quê? O que puxa o samba? Com licença, rapaz. Gente, o que é isso? Vocês nunca viram mulher na vida, não? O que é isso? Pelo amor de Deus. Carla Pérez no Vai Que Coma! Ô, babaquinha, não é Carla Pérez, não, tá? É... Graciane Barbosa. Graciane, você é muito minha fã! Eu não sei nem o que fazer. Ih, gente, vou no banheiro, dá licença. É... Graciane, assim, o que você acha, né? É, eu tenho uma noiva, né? Eu tava, assim, pensando com a minha noiva da gente fazer um... Como é que eu vou dizer? Um tchacabum! Oi? Não, é porque... Não, pera, eu vou explicar melhor. Porque, assim, a minha noiva, ela é louca por você, né? Ela tá fazendo de tudo pra chamar a sua atenção, pra deixar você louca, assim. Ai, que legal. Aí a gente tava propondo, assim, fazer mesmo homenagem. O que você acha? Na verdade, a gente pode se começar com um abraço. Isso! O que você gostou da ideia, né? A gente foi, sabe? Que mentira! Começa com um abracinho, assim... Que porra! É essa, Michael? Graciane! Gente, eu não tô acreditando! Calma! Eu sou apaixonada por você! Calma! Eu não estou falando, eu tô muito nervosa. Obrigada! Se desculpa, eu acho que eu tô tomando o pré-treino errado. Calma, eu preciso ficar assim. Inclusive, eu gostaria de pedir umas dicas pra você. Deixa eu anotar aqui, por favor. Qual é o pré-treino que você usa? Fala! Eu vou te dar umas dicas, olha. Tem aqui. Qual? Gente, quero que eu te agradeça muito. Calma, mulher. Graciane, eu tô muito apaixonada. Muito obrigada. Obrigada! Fiat! Não acredito nisso, gente! Finalmente eu tô conhecendo a minha sócia, Graciane Barbosa! Que maravilhosa, aí belisca ele pra ver se eu não tô sonhando. Pode ser um tapinha? Pode ser. Tá a mão na minha cara, eu adoro. Vem cá, Michael, vem cá. Que que foi, Jéssica? Você tá parecendo um esquilo que tomou cafeína. Bem feito, tá? Não quis dividir o whey protein comigo, tá aí. Ferdinando, eu tô querendo ser, assim, uma musa fitness à altura da Gracione, entendeu? Por isso. Olha, pra mim, você tá ótima. Maravilhosa. Não. Ih, ajuda, ajuda, ajuda. Calma, Jéssica. O que você tá... Calma, calma. Meu Deus, se ela já tá louca, agora imagina na hora H, hein? Gente... Gente, será que ela vai ficar bem? Vai ficar bem, ela vai ficar ótimo. Imagina, saindo carregada, assim, com um bofe desse. Vai ficar super bem. Olha, tem que me apresentar. Eu sou o Ferdinando Beyoncé Ramírez Montenegro Timber de Albuquerque Pampec de Latouche Tuane de Bolda. Prazer. Prazer, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a rainha de bateria que você tá procurando. Não, mas eu tô procurando a Susan. Não, buba, que isso, esquece ela. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu, no vídeo, sou igual a Aline Riscado. Igual. Esquece ela, fica comigo. Olha, desculpa, é que eu realmente preciso falar com a Susan. Se você vê ela, você avisa que eu tô procurando? Aviso? É claro que eu aviso. Olha, vai dar tudo certo, tá? Obrigada. Sabe por quê? Por quê? Porque os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas. Dona Jo, dá licença. Opa. Você não sabe onde a Susan está? Porque eu rodo, rodo, rodo no encontro. Cadê a gata? A gata já vai aparecer. Pior são esses aqui que tem que fazer um samba e até agora nada. Nada. Tá sem inspiração. Quieto. Aqui. Vê. Vê. Se inspira. Vai, meu amor. Dá uma sambadinha pra eles. Dona Jo. Calma. Tô sem inspiração. Tá tudo bem? Eu tava sem inspiração, agora estou com transpiração. Eu vou pedir com muita gentileza e humildade. A senhora é um anjo, um amor. Obrigada. Mas eu preciso correr pro banho. Dá licença. Bota um desodorante. Já vou ajudá-lo. Já vou ajudá-lo. Calma, gente. E você? Nem se abala? Não, é porque ele tá com o coração dele longe daqui. Ah, entendi. Sabe o que é? Sabe o que é também, dona Graciana? É o seguinte. Esse episódio, pra mim, sem Terezinha, não tem sentido. Ah... Fofo, gente. Ai, que fofo, gente. Assim, eu me sinto, sabe? O mestre de sala sem porta-bandeira. Mas, ó... Isso não vai ficar assim, não. Eu vou correr atrás do meu amor. Vou ligar pra Terezinha. Mas é agora. Isso, liga. Vou fazer isso. Agora! Ai, muito fofo. Dona Jean, meu tempo tá acabando. Cadê a Susan? A Susan, eu não sei. Mas eu estou aqui. E eu não queria ter que apelar e mostrar meus atributos. Mas vocês não me dão outra opção. Com licença, plateia. Som na caixa, DJ! Olha, Ferdinando, você lacra. Lacra real. Mas é que o título de rainha já é da Susan. Eu prometi pra Terezinha que seria da Susan esse ano. Gente, mulher de palavra, hein? Porra, gostei de ver. Mas olha só. Como você lacra demais, o que você acha de vir de destaque no Carro Abre Alas? Pistopa! Foi toda cagada! Mas é claro que eu topo! Obrigado! Dona Jo, nunca me dei bem assim num episódio! Obrigado! Obrigado! É ela, Susan. Susan, prazer. Nossa, eu tô louca pra te ver sambando. Pode ser agora? Agora! Eu não consigo! Susan, como eu não consigo? Como assim não consegue? Você é linda! Esse corpão é incrível! É mesmo? Olha, quando eu comecei eu também tinha medo. Vai, Susan, samba! Graçiane! Só um minuto! Susan! Tá vendo a Susan aqui? Tô! Linda! É linda! É? Tá vendo? Esquece ela! Cuidado! Com vocês! A musa fitness mais original e bombada de toda Miami! Quem? Chubirani Barbosa! Chubirani Barbosa? Ai! Ai! Ai, dá uma merda aqui! Acorde! Acorde! Calma! Calma, Jéssica! Respira! Respira, Jéssica! Ai! Respira! Respira! Respira, Jéssica! Ai! Ai, que mancada! Respira! Ah! Calma, Chubiruba! Calma! Dona Jo, olha só, Dona Jo. Infelizmente, se a Susan não sabe sambar, eu vou ter que passar a minha faixa pra alguém que represente melhor a mulher brasileira, né? E esse alguém é você! Você arrasa! Nossa! Não, gente! Que linda! Muita humilhação isso, perder a faixa pra minha mãe, cara! Que linda! Calma, Chubiruba! A gente ainda pode fazer nossa própria homenagem, hein? O que é que você acha? Cala a boca, Michael! Ai! Gente! Desculpa! Graças! Então, eu fico super lisonjeada! Não merece! Pô, meu amor, mas eu honro tanto essa faixa que eu tenho que dar a ela a quem é de direito! Te amo, mãe! Te amo, mãe! Te odeio, mãe! Dona Jo, hoje eu acordei toda trabalhada pelas abelhas. Eu tô o mel, Dona Jo, eu tô o mel! Eu tô mais açucarada que rosquinha de padaria! Se a senhora me morder, capaz de ficar diabética! Que bom que alguém aqui hoje está doce! Ih, o que é que houve, Dona Jo? Você tá estranha! Tô tristinha! Ai, tô te achando muito borocochô! Tô borocochosinha! Dona Jo, é só bater uma espada de São Jorge nesse corpo que ninguém pega, que vai dar tudo certo! Mas, sério, o que que tá acontecendo? Ah, você acredita que um admirador nunca tem um admirador? Quando aparece um, ele me dá panelas de presente? Ah, francamente! Ah, acho ó esse negócio de admirador, sabia? É um povo sem autoestima, né? Que não quer se declarar! Deus me livre! Também acho, Ferdinando! Já esqueci! Ainda bem que seu Célio até levou as panelas de volta! Célio? Você tá falando sério que tem Célio na jogada? Entendi tudo! Entendeu o quê, Ferdinando? Dona Jo, Miami inteira sabe que ele é louco pra fazer um vucu-vucu com a senhora! Abafa, Ferdinando, abafa! Ai, abafa nada! Aproveita, lustra essa porcelana aí! Deve estar cheio de mofo! Não tem mofo nenhum aqui, tá? E depois, seu Célio, é só meu amigo, tá? Ih, já fiz vários troca-trocas com meus... Já fiz muito troca-troca com os meus amigos, Dona Jo! É sério! Eu tenho certeza que é ele esse admirador secreto, sabia? O povo aqui de Miami é muito devagar! Mas ele não é de Miami, ele é brasileiro, né? Mas já está morando aqui há muito tempo! Aí ficou lento, se contaminou! E ó, inclusive a Terezinha já tá programando aí umas palestras aqui no Serol sobre isso, entendeu? E eu vou fazer assessoria! Estou avistando que não vem coisa boa por aí! Que palestra é essa? Ih, é um coach maravilhoso que ajuda os gringos a pegar mulher, sabia? Imagina esse hotel aqui cheio de bof, Dona Jo! Cheio de bof querendo o meu corpo, viado! Ué, mas não é pra ensinar a pegar mulher? Eu sou o quê, Dona Jo? Eu sou uma mutante, eu sou uma X-Men, fiada! Não pira, vai, Ferdinando! Não vai ter ninguém aqui pra fazer esse curso aí, você vai ver! Ih, as inscrições já estão bombando, menina! Sério? É! Gente, quem é esse coach? Eu já agradeço! Yeah! É! hmem, I mean, inispaBot! Ah! E aí, beleza? César � O que táulsionou o quê? Alda Jo colocou o isso pra mo*** de fiturado em fal limitations. É! Juninho, play! Dona Jo! Quanto tempo, hein? Long, long time! Aí, posso te falar a real da Rio? Fala! Cara, o tempo não passa pra você, Dona Jo. Ah, Juninho, nossa, gostei da sua gentileza. Ah, gentileza não, Dona Jo, é mais pura verdade. É uma pena que, pô, Jéssica não puxou teus seios, né? Mas eu, pô, posso puxar se a senhora quiser. Oh, oh! Garoto! Juninho... Fala, perde! Tudo bem? Deixa a Dona Jo pra lá, hein? Eu que sou a assessora. Se quiser pegar no corpo de alguém, pega no meu, aqui, ó. Você acha que eu não reparei? Que você tava me comendo com os olhos quando entrou? Qual é, perde, não? Não gosto de mel, não. Come essa fruta aí, não. Ah, peguei aqui. Que isso? Guardei sua masculinidade frágil aqui pra não quebrar. Ih, não tem essa, não. Tem essa de masculinidade frágil, não, pra te contar? Quando eu nasci, na hora do médico dar o tapa na bunda, meu pai falou assim, meu irmão, não encosta na bunda do meu filho. Entendeu? Dá tapa na cara logo que o menino é mágico. Aí eu, pá! Deu maior tapão na minha cara e já fiquei comunico, galho esperto. Ah, é. Comigo, quando o médico bateu na minha bunda, eu tasquei logo uma Whitney. E eu, 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 O quê? Eu quero trancar com a metade que tá aqui hoje! Tudo bem, comadre? Tudo bem, amor? Que isso, hein, TT? Oh, delícia! Soca! O quê? Só cabelo! Tudo bem? Aí, deixa eu falar! Isso aqui é minha voz! A minha chefa, a minha patroa, eu quero te perguntar. E a palestra? Tá tudo em cima? Aqui tá tudo em cima! Tá tudo nos conforme aí? Tá tudo em cima? Aqui! Sempre! Dois minutos, comadre! Dá dois minutos! Só vem comigo! Não, não, não! Nada disso! Pô, eu tô super cansado, Terezinha! Aí, numa boa, o voo, várias turbulências, foi sinistro! Algum problema com o avião? Não, o problema não foi com o avião, não! Não? O problema foi com a aeromoça! A aeromoça ficou destruída! Que eu fui só pei, 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 pei! Peidei! Ah! Que? Ih! Ih! Fala não! Com uma... Ih! Oi! O que? Olha, você falando assim! Eu já fico como? Fica como? Não mexe não, tô o quê? Batendo pra uma patuda! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí, peraí! Dá licença aqui, só um pouquinho, tá, Juninho? Isso empata! Não deixa nem a gente se adiantar! Espeta! Aqui, ô, Tetê! Tá maluca de chamar Juninho Play pra dar aula pra gringo pegar mulher? Fala pra mim, ótima ideia, não é não, comadre? Peraí, tem uma ideia! Ele só fala vulgaridades! Esses gringos daqui precisam aprender como é que pega, como é que segura! Precisa usar pessoas assim, que eles aqui são tudo agonia de chuchu comadre! Aí, eu sei que vocês não querem que eu ouça, mas vocês estão com microfone, tô... Não, desculpa, tá? Mas aqui, Juninho, sinceramente, eu acho que você não tem idade pra ensinar nada pra ninguém! E isso, idade não é documento não, dona Ju! Tch! Concordo! Que? Que é documento! Que não é documento! Documento é o quê? Documento é que a pessoa carrega! Isso sim, que não tem problema! Pequenininho, né? Deu aqui, ó! Compacto, né? Cresce não, coisa... Mas também não precisa crescer! Oi, anota, parada aqui que cresce sim, Tetê! Cresce? Cresce, ô! Nada! Ninguém vai botar a mão em nada aqui, por favor! Dona Jo, fica acostumindo não, se acanhe não, tá? Que tem Juninho Play pra você também! Inclusive, cara, você acredita que eu nunca peguei uma coroa? Com peitão assim? Nunca peguei uma coroa com peitão? Quer entrar na minha lista? Coroa com peitão? É a senhora sua mãe, tá bom? Também tinha! Caroto! Tchau! Mamei muito naqueles peitos da minha mãe! Caroto! Da minha mãe! Ah! Ih, mamei! Quase bateu a cabeça! Aí, Tetê! Te falo uma parada? Fico doido com mulher difícil, mano? Tch! Porra, adoro um challenge! Tch! Tem challenge aqui pra te mostrar! Tch! O que é isso? Peraí! Um palmo certinho, quer não? O que é isso, Tetê? Ó! Então tá! Para com a conversa fiada, falar um negócio pra tu! Tô investindo dinheiro nesse negócio aí, hein? Aí, Tetê! Deixa eu te falar uma parada! Fica tranquila que o método play é famoso no mundo inteiro, mundialmente conhecido! Cê vai ver! Os gringos vão ficar direto assim! Pei! 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 Tei! Garaca, hein? O quê? Que eu pego? Um! 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 Dois minutos! Fico doida, menina! Fala não! Catrancando, né? Pega o quê? Fala nisso, tô doida pra dar um catranco gostoso, menina! Como é que fala catranco em inglês? Catrancation. Cay-chon! Cay-chon! Catrancation! Tá! Aí, parada profissional, entendeu, Tetê? Tô até pensando em chamar uns camaradas aí, uns meninos, pra fazer o teste, pra ser meu cocout. Mas o que que veio a ser cocout? Cocout, peraí, vou explicar. Cocout é tipo assim, um ajudante, tipo ajudante de palco. Quê? Caraca, fala não, uma coisa que me dá um comichol lá embaixo. É ajudante de palco, chega a fim, hum, daqui, ó, que véio. Pra cadês? Aí, meu irmão, me chamo Ericksonzinho, Ericksonzinho Pan, sabe por quê? Mulherada chega, a outra voltagem e pan! Que isso, hein, Erickson? Que mundo que tu vive? Eu vivo num mundo completamente louco, brother, completamente elérico! Jorge, cheguei a ficar nervosa que tu não quer botar teu pini na minha tomada, não! Que isso, PT, peraí, 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 aí! Não podemos misturar trabalho com prazer. Cante o quê? Vai nessa dessa agora! Isso tá certíssimo, sabe por quê, minha irmã? Além de eu ter namorada, a gente... Não posso perder o foco no bagulho, no trabalho, no treinamento, sacou? Entendeu? Ele é bom, agora é um macaco tião, né? Não atrapalha o processo aí de formação dos candidatos, não, cara! Porra, vamos entrar ao próximo! Next! Ferdinando, eu preciso muito falar com você, tá? Na verdade, eu tô precisando de uma mãozinha sua. Posso ceder o corpo inteiro, se você quiser. Eu fico até lisonjeado, mas Deus me livre. É. Ô, ô, Ferdinando, é o seguinte, agora que você tá assessorando aí o Juninho, né, eu pensei, será que o meu amigo Ferdi poderia me dar uma forcinha? Hum, posso te ajudar com muito mais até, sabia? Mas, enfim, você quer a vaga de cocô, né? Isso. Eu posso te ajudar, mas você vai ter que fazer um teste. Eu faço o teste. Na verdade, o que o ator mais faz é teste. Então, ótimo. Vamos pensar, assim, numa situação... Eu posso ser uma donzela indefesa e faminta e você pode ser o entregador de pizza. O que você acha? Mas você tá faminta de pizza, né? Pichinhos, é óbvio que é de pizza, entendeu? É tudo teatro, é lúdico, é só uma cena. Eu tenho que ver seus dots, entendeu, Michael? Mas se não quiser, também tudo bem. Eu chamo outra pessoa. Não, não, eu quero... Pera aí, Ferdinando, eu quero sim. Então tá, então vamos fazer a cena. Vamos improvisar numa coisa assim. Eu vou ficar aqui deitada, tá? Bem faminta, donzela faminta e indefesa, tá? Vou ficar assim meio seminua, tá? Aí você chega entregando a pizza, vai. Seminua pra comer uma pizza? Olha, eu tô achando que você tá querendo comer a cuscuz, viu? Anda logo, garoto, vai. Tá rolando muito. Vamos lá. Vai. Pode entrar. Ah, com licença, donzela. É aqui que pediram pizza? Aham. Você aceita débito? Eu preciso te falar uma coisa. Eu não sou a Daiane dos Santos, mas eu também dou o meu duplo mortal carpado. O que é isso? O que é isso? Gente, que maravilhoso! Ai, que sonho, gente. Estruga. Ai, que porra é essa, Moico? Ai, gente. Demorou uma hora. Pelo amor de Deus. Olha só. Foi ela que me pediu pizza. Tá? Mas ela só tá interessada naquela breza. Porra, você quer me matar, ô viado? Você que quer me matar de desejo, seu louco. Você tá me seduzindo, louco! Ô, seu louco, você veio aqui pra tentar seduzir ele pra ser co-co-co-co-co-co-te? Não, seduzir não. Não. O que é isso? Como é que você descobriu? Porque eu também tinha pensado nisso. E você se prepare pra conhecer o verdadeiro pei, 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 pei. É isso, gente. Não fala mais nada. Só me agarra. Vamos lá. Vamos começar. É isso que vocês querem? Então vocês podem me ter. Sou todo de vocês. Fertinando. Ô, Fertinando. Calma aí. É beijo triplo! Ei, Fertinando! Mas não sabia! Vocês tinham fazer uma safadeza e ninguém ia falar nada comigo! Terezinha, não atrapalhe o meu trabalho de assessoria! Ajuda a gente! Fertinando é agressivo! Calma! Fica tranquilo! Isso agressivo é nada! Eu tô tentando ajudar vocês, seus babacas! Fica tranquilo! Tereza, protege você! Vou dar uma chocolataca e irmã mal! Tereza! Tereza, Tereza, Tereza! Você tá me atrapalhando, Tereza, mas sabe o que eu acho? Que a gente ganha muito mais se a gente se ajudar. Jabulani, você tem razão. Faz o seguinte, tu pega o de lá que eu pego o de cá e depois nós trocamos. Calma! Aí eu vi vantagem, hein? E um, dois, três! O que a gente fez? Calma, pera aí! Pelo amor de Deus, gente! Sai daí! Jabulani? Você tá se aproveitando de mim? Eu quero todinho, sabia? Não! Agora eu quero todinho! Vai me dar todinho! Vai me dar todinho! Vai me dar todinho! Não me escapa! Eu interpreto muito melhor a mim mesmo. Carol, eu posso ser sincero? Eu... Passamos muito melhor sendo nós mesmos. Desculpa, eu perco até competitivo. Eu devia te pedir desculpa, sabia? Não, eu também. Eu também gostaria que você pedisse. Ô, Michael, eu te considero um grande amigo, sabia? Ah, imagina, cara. Sou mesmo. Eu não quero tocar em você, oh, baby. Que fazer seu jogo vai me deixar louco. Sei que você penso, amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Porra, que viadagem é essa, mano? Não. Não. Olha, é o seguinte, Juninho. Eu... Você fala ou eu não falo? A gente precisa conversar, brother. E... Que tom é esse, gente? Não é o que eu tô pensando, não. Não, não. Nunca. Mas, infelizmente, sim. Não leva pro pessoal, entendeu? O problema não é você, cara. Não, mas eu achei que fosse ele. Não. Não é a gente, não é você, né? Não, mas então quem é, viado? Ah, então. Cara, a gente não se adaptou ao seu método de treino, é muito bom, mas... Mas, infelizmente, é uma merda. Aí, falar uma parada pra vocês, brother. Ninguém dispensa Juninho Play, tá? Juninho Play que dispensa os outros. Quando a gente pode ser grandes amigos? Cara... Essa parada é uma gobra. Não, assim, não. A parada é a seguinte, vou falar sério agora. Porque... Só porque eu sou forte... Não, é verdade. Só porque eu sou fortão assim, o pessoal pensa que eu não tenho sentimento. Entendeu? Mas, pô, é muito pesado pra mim ficar tentando bancar essa parada de machão. Entendeu? Porra, e eu achei, cara, que vocês eram meus amigos. Fechamento comigo. Mas, porra, me enganei, brother. Ah, né? Vida que segue, né? Vida que segue. Pô, gente, eu fazendo uma ocena maneira aqui, vocês, mesmo assim, vão abandonar meu sonho, brother. Você vai conseguir, com certeza, achar um co-coach por aí, cara? Com certeza. Tem maluco pra tudo. Ergue essa cabeça aqui. Toma aqui e foca aí nas palestras. Tem um grampinho também do pessoal do filme. Valeu. Valeu. Isso aí. Nossa! Que cara é essa, Juninho? Porra! Os moleques... Os moleques me abandonaram. Ah, vai ver que eles destacaram, né? Que você é blefe. Que isso, Dona Jo? Eu precisando de um colo. De um mamá. Entendeu? Você me trata assim, cara. Você não se aproxima, tá? Que isso, Dona Jo? Garoto! Largue, Dona Jo! Seu Willy Wonka Tupiniquim! Escuta aqui, meu irmão! Tá pensando o quê, cabelinho? Pra falar assim comigo? Hein? Qual foi? Qual foi o quê, bro? Tá fazendo a mão? Vamos! Vamos lá, então! Na mão? Vem aqueles que eu tô fervendo, moleque! Vem! Esses dois vão se matar! Quer morrer, irmão?